O evento mix vai dar dia 8 na praça de evento, 8 de fevereiro, com swing a massa, Newton Show, a mix do arrocha e uma realização distribuidora do casado, perto dos morias bar, lá na praça de evento. O evento mix cobrindo tudo, não só aqui no Equapark, mas todas venda da Bahia na região. Meu sincero agradecimento ao pessoal do evento mix.